Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays e o Grau Vídeo é atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, família, essa é a atualização aí no jogo Projeto Grau, tá ligado? O jogo aí de motos brasileiras para celular, um jogo muito top, rapaziada. Então vamos conferir como tá o jogo, fechou? Mas antes, verifique se você tá inscrito aqui no canal, se você não tiver, cara, se inscreve, ativa o sininho, falta pouco pra gente atingir a marca de 600k. Então me ajude aí, mano, se inscreve aí agora pra você não esquecer, beleza? A meta pra esse vídeo aqui vai ser 100 likes, então já deixa o seu likezão logo de início, beleza? Rapaziada, começando aqui pelo menu, mano, o menu já mudou completamente, ó, dá um liguzão pra vocês verem, rapaziada. A nova moto que chegou foi a XRE 300 Saara, né, rapaziada, que é a trezentona aí, ó, a braba demais, ó, mano, Saara muito top. Rapaziada, eu vou para as configurações aqui, ó, dá um liguzão pra vocês verem, rapaziada. Agora, mano, tem como a gente colocar um desfoque no jogo, vou até colocar aqui, ó, o desfoquezinho, ó, Os gráficos tá tudo no alto, mano, achei muito top. Chegou também o minimapa, antigamente não tinha o minimapa no jogo, né, agora já tem, muito top, mano. Então a Saara é essa daqui, tá ligado, rapaziada? Moto muito braba. Então, mano, agora vamos conferir o jogo, ó, as roupas aqui estão todas normais, vou deixar meu personagem assim mesmo, tá ligado, rapaziada, ó, todas normais aí, vou deixar aqui mesmo, mano. Tênis em preto ali, tá ligado, ó, calça, tá vendo, rapaziada, ó, poderia escolher aqui, mas vou colocar uma calça normal mesmo, tá ligado, rapaziada, ó. Vou colocar uma calça aqui, deixa essa daqui mesmo, tá suave aí, rapaziada, tá chave assim, mano. Bora pro jogo então, tropa. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Casa de Apostas 1xBet. E se você é aquele cara que gosta muito de futebol, eu indico muito a 1xBet, porque ela tem as melhores odds do mercado. Na 1xBet não tem só futebol, tem basquete, corrida de cavalo, tênis, vôlei, esports, mano, tem muita coisa lá, tem muito esporte pra você tá apostando. E também tem cassino ao vivo, jogos e muito mais. Observação aqui bem rápido, rapaziada, só pode jogar na 1xBet quem tem mais de 18 anos, beleza? Se você tem menos de 18 anos, pode pular esse anúncio, fechou? E jogue com responsabilidade. E eu vou deixar o link da 1xBet na descrição desse vídeo. Utilize meu código promocional pra você ganhar um bônus de boas-vindas, o seu bônus no primeiro depósito, fechou? Então, meu bônus também vai tá passando aí na tela pra vocês. Tamo junto, fica com o vídeo e é nóis! Rapaziada, tô aqui dentro do jogo, se liga, mano, nesse novo mapa muito top, rapaziada. Mapa 100% brasileiro, ó como é que tá o jogo, mano. A física melhorou também, tá ligado, rapaziada? Ó, vamos lançar o grauzão aqui de Saara, ó, vai tomando, ó. Chama, fio! Ai, calica, ó, toma, rapaziada. Olha esse mapa, mano, muito chave, rapaziada. Cê é louco, mano, olha o quebra-mola aí, rapaziada, a bombada, mano. Vai tomando então, rapaziada. Mão no chão, ó, vamos raspar, ó. Será que a Saara vai, rapaziada? Olha. Eita, raspamos ali, hein, rapaziada. O que vocês acharam desse novo mapa, cara? Logo de cara já comenta aí, eu curti muito, tá ligado, rapaziada? Achei muito top a perna cruzada aí, ó. Daquele jeitão, né, rapaziada? Mapa muito top. Esse desfoque ficou muito da hora no jogo, tá ligado, rapaziada? Chegou o novo celular também, ó. Deixa eu parar a motoca aqui pra mostrar pra vocês. Tá ligado, família, ó? Bora pegar o celular aqui, ó, dar um liguzão pra vocês verem, rapaziada. Até como a gente já trabalha nas entregas, né? Aqui, ó, no aplicativo Projeto Delivery, né, mano? Ó, tem açaí, lanche, ó. Várias coisas aqui, ó. Pagando bem, mano. R$20,00, R$30,00. Muito top, hein, mano? Pra gente conseguir dinheiro no game. E aqui também tem o aplicativo do banco, né? Meu saldo tá 0,0. Tem que trabalhar, né, rapaziada? Fazer minha nota hoje, que eu já gastei meu dinheiro, tá ligado? Mas é isso, né? Vamos colar na oficina, rapaziada. Pra gente deixar nossa Saara daquele jeitinho brasileiro que vocês sabem. E já vamos conferir no mapa, né, rapaziada? O mapa tá muito top, mano. Se você quiser jogar o jogo, cara, o link vai estar aqui na descrição pra vocês. Beleza? Só você tá correndo aí pra jogar esse game muito top. Calma aí, rapaziada, que eu tô meio embolado. Tô seguindo pelo mapa, mano. Mas é um pouquinho diferente aqui, né, mano? Tá pra cá, ó. Acho que é... Eita! A mecânica é aqui, ó. Não é aqui, ó. Oficina. Nossa, já ia passando direto, mano. Cheguei na mecânica aqui, então, rapaziada, ó. Vamos colar aqui, ó. Tem até um golfão ali. Olha isso, rapaziada. Vocês viram? Vamos entrar na oficina, então, rapaziada, ó. Saara tá aí. Retrovisor toda original. Tá ligado? Já vamos começar deixando ela como? Daquele jeito, rapaziada. Arrancar esse retrovisor dela. Deixar já de chavada. Tá ligado, tropa? Tá top assim, mano. Mó chave, rapaziada. Top demais. Vamos tirar a bolha aqui, rapaziada. Arrancar logo essa bolha da frente. Acho que já removeu, né? Vamos ver, rapaziada. Arrancou a bolha ali, ó. Aquela bolha transparente. Já arrancamos a bolha da Saara. Tá ligado, rapaziada? As carenagem aí, ó. Tem como a gente mudar a cor, né? Deixar ela mais vermelhona. Acho que ela é top, né, rapaziada? Padrão assim, ó. Tá ligado, família? Parabarro. Tem como arrancar também aí, rapaziada. Parte de trás ali, ó. Top demais, mano. Banco, ó. Tem como a gente mudar a cor, mas eu vou deixar assim mesmo. Tá ligado? Retrovisor já tiramos. Roda. Parabarro também. Banco. Carenagem. Tanque. Tancão aí, rapaziada. A chave. É isso, mano. Tá ligado? Motoka vai ficar assim, rapaziada. Chavara. Tá ligado? Daquele jeitão, daquele modelo brasileiro. De jeitinho que vocês gostam. Olha isso, rapaziada. Olha pra vocês aí, família, ó. Vai tomando então, ó. Toma um grauzão aí, ó. Ó. Chama, fio. Ó. Vai tomando, rapaziada, ó. Chama, fio. Chama. Olha isso aí pra vocês verem, rapaziada. Esse mapa aqui tá parecendo sabe o que, família? O mapa do 171. Isso aí, mentira, rapaziada. Tá bem parecido. Vocês acharam, família? Olha esse mapa, mano. Olha o quebrão, rapaziada. Tá mais fácil também pra mandar quebrão agora, ó. Vai tomando. Pé na cruzada, ó. Chama. Eita, fio. Vambora. Olha isso, rapaziada. Favelinha aqui, ó. Vários becos, tá ligado? Tá chave demais o mapa, mano. Esse mapa aqui tá top. Os caras representam demais. O Rick e o Hard aí, ó. Olha isso, rapaziada, ó. Você vai pra lá e pra cá, fio. Bagulho e vai, ó. Chama. Ó, vai tomando, ó. Rapaziada, a física do jogo tá chave, mano. Ó. Aí ali, ó. Rapaziada, eu vou trabalhar aqui agora. Deixa eu pegar aqui um trampo, mano. Vamos pegar um trampo aqui de lanche, beleza, rapaziada? Bora pegar a entrega, então. Bora partir pra entrega. A mochilinha já vem daquele jeitão. É isso, então, né, meus parceiros. Bora fazer essa entrega aqui. É, voltando essa entrega aqui, rapaziada, ó. Chama, fio. Dá aquele jeitão. Parte entrega, rapaziada, ó. Ó, essa câmera também. Essa câmera aqui é chave, hein, rapaziada. Toma. Como é que ela vai chegar lá, ó? Toma, rapaziada. Primeira pessoa aí, ó. Eita, passei ali, tropa. Meu Deus. É pra cá, ó. Vamos fazer essa entrega aí que o mapa tá chave, hein, rapaziada. Olha, teve umas melhorias, tá ligado? Na física. Tá top, mano. Novo mapa. Jogo 100% aí. Atualizado, tá ligado? Mudou tudo, ó. Ah, não. Ali eu tenho que pegar a entrega primeiro, no caso, né? Pra depois entregar. Entendi. Pegamos a entrega aqui, então. Entendeu, rapaziada? Então a gente tem que ir primeiro pro estabelecimento, tá ligado? Eu achei que já pegava a entrega ali. Mas não. Tá vendo o marcado lá no mapa lá, ó? É só a gente seguir agora, rapaziada. Tá ligado? É só a gente pegar aqui, ó. É pra cá, ó. Tá ligado, tropa? Só a gente pegar aqui, ó. Será que eu tô vindo certo, mano? Eu tô do lado... Acho que eu tô do lado contrário, né? Nossa senhora. Eu tô meio burro também, mano. Você é louco, rapaziada. É pra cá, ó. É pra cá, ó. Acho que é pegar reta aqui, né? Acho que é isso. Tá ligado, tropa? Ó. Pra cá, será? Não. Pra cá, não. Eita, olha o campinho aí, rapaziada. Aproveita de já ver o campinho, ó. Vamos pegar aqui, então, tropa. Pode fazer essa entrega logo? Tá ligado, tropa? Vou pegar aqui virando a esquerda, ó. Daquele jeitão, ó. Vai tomando. Eita, sobe fácil, filho. Nossa, eu passei a rua ainda, mano. Meu Deus do céu. É aqui, ó. Entrega, ó. Aí, rapaziada. É nesse portão aí, ó. Vamos entregar, então. Pronto. Entrega feita. É macha, né, meus parceiros? Como é que tá a motinha, rapaziada? Daquele jeitão, filho. É macha nas entregas. Olha isso, rapaziada. Olha isso pra vocês verem, mano. Mega, é... Mega oferta aí da semana de carne, né, mano? Olha isso pra vocês verem, rapaziada. Que chave, mano. O mapa tá, velho. Você é louco, rapaziada. O modo online, então, deve tá mais chave ainda. Vai tomando. Aqui, atualização chave, meus parceiros. Perna no banco, ó. Toma. Aí, aí eu fui cabaço, né, mano? Vamos lá, rapaziada. Tentar mandar aqui, ó. Manda mandando, ó. Então, mano. Mano, esse desfoque deixou o jogo chave. Papo reto. É isso, rapaziada. O jogo tá aí pra vocês, mano. Na descrição. Já corre agora pra jogar, tá ligado? Vou botar a primeira pessoa aqui, ó. Vai tomando, filho. Nossa senhora. Olha essa primeira pessoa, rapaziada. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Pegar a lombadinha aqui, ó. Tá tomando. Ó. Os graus de lombada agora vai certo, tá ligado, rapaziada? Ele não fica pulando mais, né, mano? Igual antigamente, tá? Você dava um grau, a moto ia lá nas alturas. Vambora, rapaziada. Daquele jeitão. Então é isso aí, tropa, tá ligado? A atualização é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Vai tomando, rapaziada, ó. Chama, filho. Chama, ó. Olha. Vamos encostar na quebradinha de novo, rapaziada? Na quebrada? Quebrada é chave, né, filho? Você tá louco. Quebrada é pra cá? Acho que é pra cá, né, rapaziada? Favela. Vamos ver. Eita, pega. É isso, rapaziada, tá ligado? Deixa eu ver se tem como ficar no mapa. Não tem como não, mano. Mas, enfim. Tá top, né, rapaziada? O jogo tá chave. Demais. Tá ligado? Chama, filho. É isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí, tá ligado? Link do jogo tá aí. Na descrição. Tamo junto. E é nóis, rapaziada. Valeu, minha tropa.